Oi Pob, tudo bem? Hoje eu ganhei novamente o Guardians Profs Deixa o seu like, like, like Pob, é! Se você não me engano, abriu o vídeo! Uau! Então Pob, eu voltei aqui porque ele atualizou! Então ó, vamos começar que chegou um novo, mira Muito esperado que quando eu joguei pela primeira vez esse jogo Se você não assistiu o vídeo, vai lá assistir que tá muito legal Eu fiquei surpreendida que não tinha um certo mira E agora tem E agora, gente, o Miracos da Borboleta e do Pavão estão pagos É com muita tristeza Mas pelo menos na parte 1 eu consegui graça porque ainda tava teste Só que ainda não tinha os poderes Mas tudo bem, o do Pavão não tinha Vamos hoje explorar esse mapa que ele mudou E agora tem essa pracinha A gente nasceu antes aqui, ó, na rua O mapa ainda não tá tão cheio, mas aos poucos vai enchendo Aqui provavelmente vai ser a mansão, né, ó Ali uma ponte, né? É, de pouquinho em pouquinho, bem pouquinho em pouquinho, vai E antes dava pra você entrar lá, ó Que vai chegar a casa do Mestre Fu, que tá aqui de spoiler até E que é aquilo ali, Bel? Belinha, o que que você fez antes de gravar? Que nada Pera, agora tem um beco aqui Não deixa mais, sei lá Mas eu vou conseguir Vocês confiam em mim? Eu confio em mim 1, 2, 3 e... Eu tinha chegado mais perto É, não dá, bloquearam Mas tudo bem Vamos ver o novo Miraculo Vamos ver se vocês sabem qual que é Vou dar dica Sem mostrar Tem a ver com verde e preto Acabou, essa é a dica Por que que eu disse essa dica? Tá bom Você diz do Cat Noir, provavelmente? Sim, é ele O Miraculos do Gueto Uou Então, ó, bora lá Agora eu tenho o meu Miraculos É... Talvez o anel esteja um pouquinho grande Um pouquinho flutuando Dá pra ser uma pulseira Olha aqui só Então, Pops Ó, é o seguinte Esse jogo é muito legal Que você mesmo Com a sua roupinha do Roblox Transforma Então, fica a descermação Olá Só que por enquanto Eu não tenho o Cataclismo Beleza Vem dar o símbolo do Pava Banana 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 Bom Não sabe Só o criador sabe E chegou um negócio Que tipo assim É muito misterioso E quase ninguém vai ver Este negocinho aqui Você clica Open Baking Test Você pode fazer pão Você pode fazer pão Sim Ó, eu vou explicar pra vocês Quando ficar verde Não é pra você clicar nem mais nem menos Literalmente, tá? Não tô fazendo ironia não É mais e menos Quando ficar azul É pra você clicar no botão de mais Porque significa que a temperatura tá baixa E quando aparecer vermelho Você tem que clicar no menos Porque é pra diminuir Então bora lá Tem que equilibrar Por enquanto a gente pode dançar Ai tá Menos Banana 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 O que eu faço enquanto isso? Ah Se você tá assistindo o vídeo até aqui Comenta Hashtag Pão Menos Banana 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 Mas Porque tá frio Tá calor Gente Na vida real Socorro Pra não derretir Porque Porque me hidrata Ai pra clicar mesmo Mas Aí na cidade de vocês Tá calor? Acho que No mundo inteiro Que tá tendo Uma onda de calor Ai tá calor em tudo Bom uma piscininha agora Prontinho É rapidinho E eu ganhei 10 pontos Ah Falando em pontos Chegaram esses pontos aqui Mas eu não faço ideia Pra que que serve Então vocês me ajudem Nos comentários Falando pra que que serve Pera aí Eu não tinha jogado você no lago Ele Então aquele pontinho no lago Era ele É Eu só fui fazer isso Ó Aí ele subiu na minha cabeça Pã 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 E agora nesse verãozinho Uma prainha é boa Ah o outro tá ali ainda Vamos lá com seu amiguinho Tem como empurrar ele na água Ah não Tá mas eu vou visitar outro amiguinho Coitado Pra não ser excluída Oi amiguinho É bom não é nesse calor Um laguinho Pelo menos tá limpo Eu acho Que maldade Beli Gente foi pro bem deles Olha eles são Com uma roupa de Fantasia Roupa de fantasia Calor viu É tecido grosso Aí passa calor Coitado E vocês me ajudarem Nos comentários Falando que dava pra transformar Na rena furtiva Eu descobri como Na escarabela Gente o meu tá bugado Eu não consegui Mas eu vou mostrar Como que faz a rena furtiva Quando eu conseguir Eu volto aqui Na próxima atualização E mostra E tem várias outras versões Só que eu não consegui As outras estavam bugadas Então eu acho que aí Só tem essa Você clica aqui Nesse bonequinho do lado Depois de pegar Miracos da raposa Clica no Clica no da raposa mesmo Aqui vai tá escrito Tá camuflado Tá Tá do mesmo botão do fundo Tá Não dá pra enxergar Não Mas é isso Você clica aqui Nesse segundo botão Que se você Dá um zoom Bem zunzado Dá pra Dá pra ver Que tá escrito furtivo Clicou E agora é só Você transformar Eu vim Você transformar Seu Olá Adorei E ela tem o poder Da ilusão Vamos fazer vários Aqui ó Eu gosto desse Se eu trazer Estava bugando Não buga Não buga Não buga Aê Não bugou Me espera Minha best Da escola Vamos Não vai me dizer Que você morre Segue a vida Minha best Fora embora Vai que tá gravando E dá escarabelo Bora Mas eu tenho Uma teoria Já sei Melhor falando Cortar É vici Eu ouvi um comentário De um escrito Uma vez Belinha Por sua causa Eu viciei em falar Que isso Beli Ai gente Achei fofinho Eu gostei Será que Com o Miracos Ladybug A gente consegue É uma brilhante Ideia Clique aqui Escarabela Cliquei Tem que ir Bora lá Por favor Mas é igual Deu Mas não muda Mas não muda nada Mas foi A Rubia Descarabela Tem esses detalhes Ah o nome aqui Então eu consigo No Mr. Bug também Pera aí Volta 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 Agora eu vou testar Todos Tem Mr. Bug E a guardiã Bora Bora Vamos ver o Mr. Bug Vamos Que legal Ai 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 Olha ali Mr. Bug Olha lá Já estou ensinando vocês A fazer Se vocês clicarem ali Nos quadrados Uau Uau Aí sim Hein Look it Felicidade Uhul Estou feliz Tem mais A guardiã Bora Quero todo Guardiã Vamos ver Vamos ver Olha lá Na cintura Que é o pretinho Adorei Ó Pra vocês falarem Que é Ladybug normal Vou transformar No Ladybug normal Olha só Ladybug normal Ué O que Ah Se o Ladybug guardiã É a Ladybug normal Ai que triste Nossa Fui toda animada E não provar Minha confiança Que era guardiã E era diferente Tá bom Tudo bem Tem mais versões Mais 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 Agora Vici Bora ver Opa Vespéria Uhul Bora Peraí Então Vamos transformar Primeiro na normal Pra diferenciar Sempre importante Acho que vai transformar Na Queen Bee É a Queen Bee Tá bom Já quer ficar por baixo Do meu Minha blusinha Ah lá Queen Bee Agora Vamos na Vespéria Ok Vamos ver Que tem os negocinhos Do lado Não da Vespéria E é preto Uau Eu tô Chocada Olha que bonitinho Nossa Aí sim Hein Então Pops Ó Testamos Muitas outras Coisas Hoje Mostrei Atualização E se tiverem Mais coisas Que eu ainda Não vi Ou secretas Coloquem nos comentários E dicas Também Não se esqueçam De comentar Hashtag Pão Mas Mas então Eu vou ser Vocês E tchau Vocês Amo vocês Muá Tchau Até o próximo vídeo